No racho XP de junho, não, mês de julho, eu errei, falei errado aqui. Fazemos uma retrospectiva dos principais acontecimentos que mexeram com os mercados nessa primeira metade do ano de 2022. Junho foi mais um mês volátil para os mercados globais, com os investidores cada vez mais preocupados com riscos de uma recessão econômica. Enquanto que no início do ano o mercado estava preocupado principalmente com a inflação, recentemente teve uma mudança bem rápida e o mercado começou a ficar mais focado numa desaceleração econômica, principalmente nos Estados Unidos. Com o resultado disso, os índices lá de fora continuaram a aprofundar as quedas, com a CP500 registrando um bear market, quando cai mais de 20% desde a última máxima. E o Brasil também caiu quase 10% no mês, puxado principalmente pela queda de preços às commodities, por conta do aumento desses riscos de exceção, o fluxo menor de capital estrangeiro, quando você compara com os primeiros meses do ano, que deram bastante suporte para a bolsa até então. E, por fim, também pesou bastante o aumento de riscos fiscais locais, com discussões sobre iniciativas para controlar os preços, o que preocupou os investidores também. Depois desse mês mais negativo, o Brasil apagou todos os ganhos do ano em reais e deixou de ser a melhor bolsa do mundo. Mas, ainda assim, o Brasil continua com um desempenho bom, até agora em 2022, um relativo quando a gente compara com o resto do mundo. Como temos mencionado antes, desde o início do ano, o Brasil tem se beneficiado de um conjunto de fatores. Em primeiro, uma rotação nos mercados globais de empresas de crescimento para empresas de valor. Em segundo, o fato de que o Brasil tem grande exposição a bancos e commodities. E, por fim, um valuation bastante atrativo na bolsa brasileira. Esses fatores trouxeram um forte fluxo de capital estrangeiro nos primeiros meses do ano, sustentando a bolsa até então. Nos primeiros três meses do ano, entraram quase 70 bilhões de reais na bolsa brasileira de fluxo estrangeiro. Bem mais do que os 40 bilhões que entraram no ano inteiro de 2021. Porém, nesse segundo trimestre, incertezas em relação ao crescimento econômico global acabou afetando esse fluxo de entrada, que começou a perder força. Bom, daqui para frente, a gente deve continuar a ver bastante volatilidade na bolsa. Principalmente com as discussões ao redor de inflação em alta, retirada de estímulos monetários e riscos de uma recessão econômica. Temos também os riscos domésticos para ficar atentos. À medida que as eleições no Brasil se aproximam e o crescimento da atividade econômica deve desacelerar depois de um primeiro semestre mais forte que o esperado. Continuamos também construtivos com a bolsa brasileira, já que ela está sendo negociada com o valuation em patamares ainda bem baratos. A mensagem é, não é hora de ser herói. Continuamos posicionados em temas ligados a commodities, empresas com teses seculares de crescimento e empresas de alta qualidade com preço razoável. Por fim, fizemos mudanças nas nossas carteiras, top 10, top dividendos, top small caps e ESG. Para ver todos esses detalhes, assine o Expert Pass. E se você gostou desse vídeo, é só deixar um like e se inscrever aqui no nosso canal.